O que é o Leão? Eu falei, Jesus, o senhor quer falar alguma coisa comigo em cima disso? E eu lembro que alguém já estranhou quando você ouviu a sua voz pela primeira vez gravada no WhatsApp, alguma coisa? Isso tem um motivo, porque quando você fala, toda a sua estrutura óssea recebe o som da sua voz. E quando você ouve a sua voz fora da sua caixa toráxica, fora da sua estrutura óssea, você estranha. E aí, eu pesquisando sobre isso, eu descobri que o Leão, ele é o rei da selva por um motivo. Porque ele é o único animal que quando ele ruge, ele causa o mesmo efeito que a sua voz causa na sua estrutura óssea. Ele de fora consegue mexer com toda a sua estrutura por dentro. Nós estamos cantando aqui, na última parte, está falando, ele rugiu aqui. E quando a gente conseguir cantar isso com consciência do que nós estamos cantando, a gente sabe que esse som vai ecoar daqui, vai para os quatro cantos da terra. E por onde ele entrar, que realmente o Leão ruge dentro das pessoas. Assentado no mais alto trono, os meus olhos viram o leão. Assentado no mais alto trono, Assentado no mais alto trono, Os meus olhos viram um leão Assentado no mais alto trono Os meus olhos viram um grande rei Eu conheço o leão que venceu a morte E vi todas as cicatrizes que ele corou Ouvi a voz que me levou pro meu lugar seguro E senti um doce perfume quando se aproximou Eu conheço o leão que venceu a morte E vi todas as cicatrizes que ele curou Ouvi a voz que me levou pro meu lugar seguro E senti um doce perfume quando se aproximou Oh 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 O leão urgiu pra mim e não sou mais o mesmo O leão urgiu pra mim e não sou mais o mesmo O leão urgiu pra mim e não sou mais o mesmo Ele me salvou Tudo em mim mudou com teu amor E eu sou livre, e eu sou livre Tudo em mim mudou Tudo transformou Seu sangue me salvou Eu sou livre Ei! Nós te damos toda a honra Nós te damos toda a glória Ao Cordeiro que foi morto Mas ressuscitou O leão urgiu pra mim e não sou mais o mesmo O leão urgiu pra mim e não sou mais o mesmo O leão urgiu pra mim e não sou mais o mesmo O leão urgiu pra mim e não sou mais o mesmo O leão urgiu pra mim e não sou mais o mesmo O leão urgiu pra mim e não sou mais o mesmo O leão urgiu pra mim e não sou mais o mesmo O leão urgiu pra mim e não sou mais o mesmo Acordei o que for morto, mas ressuscitou O leão que chega por mim, o leão que chega por mim Nós te damos toda a honra Nós te damos toda a honra Acordei o que for morto, mas ressuscitou O leão que chega por mim, o leão que chega por mim